E aí, galera! Beleza? Dredd aqui! Fala, maninhas e maninhas! Beleza? Al aqui! E aí, pessoas, o que que tá falando, pessoas? É o Bel! E sejam todos bem-vindos ao início da nossa nova série Minecraft Os Caçadores! Aê! Só eu que fiquei em cima, aqui em cima, eu que vou ganhar essa série. Não, vai ganhar nada, velho! Peraí, gente, peraí, peraí, só explicando aqui pro pessoal. Cara, como que vai funcionar essa série? Nós três vamos estar gravando, tá nos nossos três ca... Nos nossos canais em si. E vai ter vídeo todo dia dessa série, de segunda a sexta. CCO, CCO! CCO, CCO! E do que que vai constituir essa série, pessoal? Ali no cantinho, a gente tem a pontuação, no caso, a minha, a do Dreddzinho e a do Bel. E como vai funcionar? A gente tem aí mobs pra matar do Minecraft, primeiramente. E eles valem pontos, ou seja, são cinco mobs ao total, que é... Boss, né? Cinco bosses, né? Se eu não me engano, é o Eater, o Warden, o Elder Guardian... E o Ender Dragon. E o Ender Dragon. Eu era quatro? É, quatro, em si. Quatro, pessoal, eu errei. Mas enfim, são esses quatro mobs que a gente vai estar matando. E cada um deles vale uma quantidade de pontos, né? O objetivo aqui é a gente conseguir matar o máximo possível, os quatro, né? E somar o máximo de pontos. E aí quem somar os pontos vai ganhar algum item aí no final desses cinco dias, né? E depois o que vai acontecer, Dreddzinho? A série acaba? Depois a série não acaba, depois vamos começar com mods diferentes, com bosses diferentes, com criaturas diferentes, pra gente ter outras aventuras. Então, rapaziada que estão assistindo aí os nossos canais, já deixa aí nos comentários ideias de mods que adicionam bosses muito roubados pra gente tá fazendo e colocando aqui nas próximas semanas, beleza? E quem ganhar isso, lembrando, que leva Quintão pra casa, hein? Caraca, Quintão, véi? Eu quero Quintão, hein, Fih? Ei, hein? Quintão, Quintão. Caraca, eu quero Quintão, 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 Quintão. Quintão, Quintão, Quintão. Cara, eu queria dizer um negócio, mano, pra acabar com você. Valeu, Fallow! Tá vendo isso aqui? Isso aqui, Dreddzinho, é só o começo, ó. Valeu, Fallow! Pessoal, já começamos daquele jeito dando um tapa na bunda da Madalena. Mas enfim, pessoal, cara, essa série eu acho que vai ser bem legal, mano. É diferente aí, eu nunca vi uma série parecida no YouTube. Talvez já tenha, sim, eu tô falando merda. Mas enfim, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Nesse primeiro episódio, a gente vai meio que pegar uns itens e conversar. Mas a partir do segundo episódio, a gente vai atrás de algum boss. Eu pensei primeiramente em começar matando o Elder Guardian, que é o mais fácil, né? Ou o Wither, talvez. O Wither não é tão fácil assim. Mas, pelo menos o Elder Guardian já dá pra gente matar. E por que eu comecei com um pack de flecha, pessoal? Bom, praticamente a gente escolheu alguns itens pra começar. O Bell escolheu... Eu não lembro que cada um escolheu, pra falar a verdade, né? Eu acho que ele escolheu uma poção. Mas eu escolhi flecha por quê? Eu serei o Arrow, pessoal. Sim, eu vou ser o Arrow. Vou roubar aqui a crafting table desse cara aqui. E vou embora. Valeu por falar. Ok. E por que, pessoal? Eu quero ser um arqueiro, mano. E um arqueiro, ele é top. Então, a gente precisa de um arco de flechas, né? Flecha já... Flecha já usa... Oxe! Flechas eu já tenho. Então, vai ser mais tranquilo. Porque é muito chato craftar flecha. Mas ok, pessoal. Eu quero achar alguma estrutura, velho. Eu sei que tem uns mods de estrutura por aqui. Tipo, essa daqui, ó. E, cara, sinceramente, eu achei muito putisgrila, viu, velho? Olha isso aqui. É uma ponte, cara. É sério. Mas beleza. O acelerazinho, eu acho que ele não percebeu que eu roubei o negócio dele, né? Mas tá, pessoal. Eu vou achar alguma coisa diferente aqui pra vocês. Já que é um Minecraft vanilla, né? E quando eu encontrar... Ou se eu encontrar minérios, alguma coisa, eu volto com vocês. Provavelmente não fica muito longo, beleza? Pessoal, eu voltei aqui, tá? Eu tô numa vila e eu tô achando bastante coisa que eu queria mostrar pra vocês. Eu queria... Sai da frente, vai! Mas tá, só passando pra avisar, pessoal. Que nós três vamos estar gravando, tá? Eu quero matar esse Iron Golem, mano. Calma aí. Vou tentar matar esse Iron Golem. Mas eu quero fazer um negócio antes. Porque eu tô achando que eu vou morrer, viu? Vou dar meu respawn aqui. Vamos ver, pessoal. Olha, é três de altura, mano. É três de altura e a gente mata ele. Mas tá, pessoal. Por quê? Nós três estamos gravando, então passem no canal do Bell e do Drazin também. Pra vocês verem a visão deles, tá? Mas essa série eu acho que vai ser bem legal. Porque a gente vai começar com o Minecraft tradicional. E o objetivo vai ser, obviamente, derrotar os bosses, né? Só que depois desses cinco dias, no caso, essa semana inteira. Vai ter vídeo todo dia. Olha que tem um negócio muito legal ali. Ah, é de gelo. A gente vai trocar. Então vamos resetar praticamente o mundo. E vamos começar a explorar algum mod. Provavelmente vai ser o mod do Ice and Fire, eu acho, tá? Então a gente vai ter que derrotar os dragões e tal. Então eu acho que vai ser bem maneira essa série. E vai ser infinita praticamente, né? Porque a cada uma semana vai ter um mod novo. Que a gente vai ter que enfrentar cinco criaturas desse mod, né? Pra gente, no caso, somar ponto e ganhar algum item no final. Eu até sei que eu vou pedir no final. Eu vou tentar pegar Sharpness ou Protection. Já que é muito difícil, caraca, conseguir isso. E, cara, eu achei um local meio meio peligro aqui, hein, viu? Muito peligro. Eu acho que eu vou até explorar ali agora. Mas não é isso, pessoal. Eu queria realmente pedir o apoio de vocês aí nessa série. Deixem um like. E, cara, principalmente, assistam até o final, cara. Vocês assistindo o vídeo aqui até o final vai ajudar muito. Vai dar muita retenção e o YouTube vai gostar. Então, cara, por favor, vamos apoiar essa série, beleza? Ó, meu querido. Obrigado. Vamos ver o que tem aqui. Cara, mas só vem pão, mano. Ah, veio coisa. Tá ótimo. Ó, querida. Você fez a minha cara aí, que maldito. Ó, mais um baú aqui. Cara, esses baús são muito bons, cara. Que isso? Podia vir um dinasmantes, né? Nenhum desses baús. Ó, cara, mas só vem pão. Que horroroso. Tá, beleza, pessoal. Essa vila aqui foi meio útil, mas ao mesmo tempo foi bem útil. Mas beleza, né? Eu vou ir naquela ravina, pessoal. Vou dar uma mineradinha aqui. E se eu encontrar algum minério e tudo mais, eu volto, tá? Meu objetivo aqui é tentar pegar pelo menos ferro, full ferro, e já ir atrás do Elder Guardian, que é o primeiro bicho que eu quero matar, beleza? Então eu já volto. Pessoal, eu voltei aqui, tá? Eu já tô em outro dia, praticamente, depois de umas duas... Depois de uns três, quatro dias que eu tô continuando essa gravação. Mas eu acabei de chegar de viagem aqui. Provavelmente vocês vão ver, no caso, como que foi a viagem, tá? Eu já tô editando esse vídeo. E logo, logo eu vou postar aqui no canal. Então fiquem atentos, beleza? Mas olha aqui, pessoal, já estou full ferro aqui com o meu escudinho. E agora, pessoal, tá na hora de partir na busca dos diamantes. Então vou dar uma acelerada aqui, no caso, até eu encontrar um diamante. E quando eu achar, finalmente, o meu primeiro diamante aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. E aí, a gente vai tentar ficar full dima nesse episódio. E por no próximo, a gente já ir derrotar o Elder Guardian. Que, pelo que vocês estão vendo ali na pontuação, cara, o Dreadzinho já passou todo mundo. E olha, eu acho que ele matou todos os mobs já, inclusive o Arden. Eu quero ver ainda, vamos lá no canal dele dar uma olhada, tá? Eu acho que ele matou muito bicho. Vou atrás do diamante e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, eu voltei aqui, tá finalmente, depois de muito tempo aí. Eu já tô aqui algumas horas minerando. Cara, não dá pra abrir o mapa, eu acho. Pelo menos eu não sei. Mas tudo que tá ali atrás de vermelhinho do meu mapa, eu acho que foi uma bicanta na frente, na real. Mas, cara, eu cavei muito, muito, muito mesmo. Perdi três picareta já. Mas, finalmente, eu encontrei meu primeiro diamante. Vou até rodear aqui o diamante, pessoal. Porque, cara, tava muito difícil achar isso daqui. E, velho, eu tô muito atrasado, hein, cara? Os meninos já tão aí com os pontos todos. Eu aqui ferrado pegando diamante, cara. Meu Deus do céu. Mas, beleza, pessoal, vou dropar alguma coisa aqui? Isso aqui mesmo? Ô, caramba, vou ter que dropar essas tropas também aqui. Tropa não, pelo amor de Deus, né? Ai, que delícia, pessoal. Diamante, finalmente. Temos quatro diamantes já. Cinco. Caraca, eu peguei o que? A fortuna aqui, né, meu amigo? Mas tá, pessoal. Agora é só a gente continuar aqui minerando. Até eu fazer um full set de diamante, pelo menos, né? E ficar forte. Porque eu vou tentar fazer um negócio que eu nunca fiz antes. Eu vou tentar matar o Elder Guardian, tá? Eu vou tentar ir com o full diamante mesmo. Eu sei que provavelmente eu vou morrer. Mas no próximo episódio eu quero tentar. Vai que eu consigo fazer alguns livros encantados. Pra pegar a infinidade aquática, né? Vou estudar um pouquinho, pessoal. E no próximo episódio a gente vê. Mas o foco aqui agora é a gente conseguir esse full diamante. Que, olha, tá custando caro, viu? Caramba, tá demorando pra caramba pra achar isso, velho. Bom, pessoal. Eu voltei aqui depois de muito tempo. Muito andar. Eu literalmente tô aqui. E peguei um full diamante. Eu acho que eu peguei até mais que um full diamante, pra falar a verdade. Então, cara, assim. Eu vou fazer aqui a armadura com vocês. Pra vocês verem, tá? Eu vou jogar umas coisas fora. Eu tenho muita pedra. Sinceramente, eu não vou usar isso. Nem gravel. O resto que eu tinha... Eu já joguei tudo fora. Então, menos mal. Ok, você não queima, não? Ah, bom. Pelo amor de Deus. E agora, pessoal. Vamos fazer tudo que dá disponível pra mim fazer. No caso, com os diamantes que eu peguei, né? Eu gastei umas 30 picareta, infelizmente. Mas ok. Ó, vou fazer aqui peitoral, pessoal. Vou fazer a calça. Vou fazer a bota. E vou fazer o capacete também. E beleza, pessoal. Temos aqui um full diamante. Isso aqui eu vou jogar até fora, porque é inútil, né? Beleza, pessoal. Então, full dima. Isso já é bom. Já vai ajudar bastante. E dá pra gente fazer também. Um machado de diamante e uma picareta. E vai sobrar diamante ainda, cara. Nice. Beleza. O machadinho aqui. Eu fiz o machado de arator, porque eu sou burro. E também uma picareta, no caso de diamante. Por quê? Vamos pegar o Besidian já, porque vai ser útil pra gente ir pro Nether. Cara, sabe o que eu pensei? O que a gente vai fazer nos próximos episódios, pessoal? No próximo, no caso. Ô, meu Cristo, deixa eu pegar aqui. A gente vai ir atrás, sabe do quê? De poção. Por quê? Eu quero fazer tudo que é poção disponível, cara. Eu vou fazer poção de visão noturna. Poção de respiração aquática. Poção de força. Poção de velocidade. Cara, eu vou ser o rei das poções, né? E, obviamente, nessa série eu vou ser o Arrow. Vou ser o arqueiro. Então, a gente vai usar muito arque e flecha. Só não vai dar pra usar no Elder Guardian. Porque, bom, ele fica na água. E não funciona a terra na água, né? Terra não, cara. É uma flecha. Mas, de resto, vai dar pra usar tranquilamente. Aqui, pessoal, as Besidinhas que faltam. Vou subir lá em cima. Já vou criar o portal. E vou ir atrás de fazer poções, né? Porque a gente precisa encontrar o Blaze. Pra pegar o Blaze Hood, né? Pra fazer as poções. E eu tenho que ver como que faz a infinidade aquática. Porque, sinceramente, eu não manjo nada de Minecraft. Assim, tipo, do Vanilla mesmo. Então, eu não faço ideia como fazer essas poções. Vou ter tudo que pesquisar. Mas, no próximo episódio, eu acho que a gente vai estar pronto. Pra enfrentar aí o Elder Guardian. E somar nossos primeiros pontinhos aí na série. Que o pessoal já tá meu, né? Putz grila, velho. Eu tô com zero. O Drazen tá com 17 já. Misericórdia. Cara, voltando aqui, pessoal. Antes de cortar, eu achei um negócio de ametista, cara. Que legal. Caraca, eu nunca entrei num desse. Eu acho que ametista é meio inútil. Não vou usar pra nada. Só que eu achei, velho. Então, eu vou pegar tudo que eu conseguir. Vai que esse trem é útil, né? Olha isso. Dá pra pegar uns blocos de ametista. Que vira ametista. Não vira. Que merda. Eu acho que isso aqui é útil pra... Realmente, eu não faço ideia, pessoal. Comenta aí pra que que serve essa ametista. Eu nem vou pegar muito. Que eu acho meio inútil, né? Sinceramente. Vou pegar só um pouquinho. Porque vai que eu consigo fazer, sei lá. Virar o Ben 10, saca? Pronto, pessoal. Já voltei aqui. Finalmente. Eu vou fazer o portal aqui já. Porque eu acho que vai ser útil, sinceramente. Um, dois, três. Pessoal, eu acho que eu não lembro como que faz o portal do Nether, velho. Será que é assim? É assim, né, velho? Nossa, o problema é... Vai ficar meio defeituoso esse portal, né, cara? Não, mas não dá nada, não. Ficou bonitinho. Ficou no estilo. Vou ativar ele aqui, pessoal. Beleza. E eu vou finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, a gente vai atrás das poções aí, finalmente, pra fazer e derrotar o nosso primeiro boss, que vai ser o Elder Guardian. E, cara, torçam aí por mim e comentem se vocês curtiram essa ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E, cara, torçam aí por aqui e nos vemos no próximo vídeo.